Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Virginia Gaia, sou do blog Conceito Gaia Hoje eu vim gravar um vídeo especial pro grupo que eu participo das blogueiras criativas e também pra Pathy, que faz parte do grupo e que tá completando dois anos de aniversário do blog Então eu resolvi fazer esse vídeo dois em um Eu tô gravando hoje, quarta-feira, o vídeo sai amanhã Pra quem já me acompanha há algum tempo, já sabe que esse grupo a gente posta uma vez por semana Toda semana tem um tema diferente, as meninas, cada uma posta no seu blog do jeito que acha que vai ser interessante O tema de hoje são itens indispensáveis, ou pra maquiagem, pra fazer penteado, pra várias coisas Eu escolhi pra fazer maquiagem, porque eu adoro esse tema Então eu escolhi cinco itens indispensáveis pra fazer maquiagem O primeiro item que eu escolhi foi hidratação Então eu escolhi um hidratante, ele já tem até resenha no blog, aqui no canal também Porque uma pele bem hidratada, bem cuidada, ela resolve bastante da maquiagem Já que a pele é a base de tudo, então hidrate bem sua pele, mesmo ela sendo oleosa E ainda falando de hidratação, eu acho que também não dá pra deixar de hidratar os lábios Quem tem lábio ressecado, se passa o batom por cima do lábio todo rachado O batom não vai ficar bonito, então não importa se o batom for a melhor marca do mercado O batom não vai ficar bom, então é bom hidratar E eu hidrato todos os dias, de manhã e à noite O segundo item indispensável que eu acho é a base É dando continuidade à hidratação, né? Se tu hidratou bem a tua pele, a tua pele já vai estar bem resolvida E a base vai cobrir o restinho que sobrar de imperfeições na tua pele Então uma base de boa qualidade é bem importante Essa que eu tô aqui na mão é da Mary Kay, que eu gosto bastante E ela tem um precinho razoável, não é barata, mas também não é das mais caras E é super fácil de encontrar Depois o corretivo, esse corretivo vai ser resenha no blog Ele é da Maybelline, ele não vende no Brasil, infelizmente Mas ele é super baratinho, ele custa menos de 6 dólares Pra quem tem olheira, ele é indispensável Pra quem não tem, de vez em quando aparece um pontinho aqui, outro ali De uma marquinha que tu queres esconder Então, e pra mim, como eu tenho muita olheira, ele é um item super, hiper, mega indispensável Então tu fez a tua pele, tu tá com a pele já perfeita Hidratou, passou base, passou corretivo Já tá uma outra pessoa Só isso já te deixa muito mais bonita Muito mais com cara de saudável, né Então, eu acho que outro item que ajuda a dar um up no visual É o rímel Acho que uma boa máscara de cílios Umas boas camadas Ele te dá um outro visual também Ele tira o ar de cansado Só tu passar uma máscara, tu já fica com o olho mais aberto Com uma cara mais de... Tô feliz E o meu quinto item de maquiagem é um blush Um blush rosinha E também vai no mesmo sentido do que eu tô falando Que te deixa com um ar mais saudável Com uma cara mais de feliz E acho que não dá pra faltar na maquiagem Às vezes eu tento fazer uma maquiagem só com bronzer Como hoje eu tentei Mas eu sinto sempre necessidade de passar um pouquinho de um blush rosinha E eu passei E é isso Então se tu também tens itens indispensáveis de maquiagem E quer compartilhar comigo É só postar no Instagram com a hashtag Blogueiras Criativas Que eu vou olhar e vou ver E vou colocar lá no blog Então agora eu vou falar um pouquinho da parte pra vocês Pra quem ainda não conhece o blog dela Eu convido vocês a conhecerem Ela é super dedicada Ela faz ilustrações Então ela faz ilustrações no blog Ela fala de assuntos variados Faz aqueles passos você mesmo Ela fala sobre unhas Fala sobre livros Fala sobre maquiagem Então tem de tudo um pouquinho lá no blog dela Eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês verem Como ele é bonito E como vale a pena visitar Vou deixar o link também aqui na caixinha de informações E aqui embaixo é o nome do blog dela Que é Paty de Bona Que é o nome dela E a Paty é super querida, uma fofa Ela sempre tá respondendo nos comentários Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar lá nos comentários Que ela vai dizer pra vocês Vai responder A gente se conhece há pouco tempo E só virtualmente Só falando pelo Whatsapp E pelo Facebook Mas acho que já rolou uma afinidade Desde o início Como nós duas moramos no sul A gente foi escolhida pra trocar os presentes No nosso grupo E ela foi super fofa comigo E me mandou uma caixa super cheia Tá aqui o vídeo no canal Vou deixar aqui também linkado pra vocês Então eu convido mesmo vocês a conhecerem o blog dela Que é bem legal E ela vai adorar receber todo mundo Que estiver vendo esse vídeo lá no blog dela Então Paty, parabéns Muito sucesso no teu blog Que ele cresça cada vez mais Eu sei que ele já tá crescendo Que esses dias Tava comemorando assim Que ele tava crescendo bastante Então que ele cresça cada vez mais E que tu continue essa pessoa super querida Super atenciosa Um grande beijo pra ti E que ano que vem No terceiro ano de aniversário do teu blog Eu possa também tá fazendo mais um vídeo Em comemoração E que tu tenha alcançado vários sonhos Que tu tenha pra realizar nesse próximo ano Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar um curtir Compartilhar nas redes sociais E se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Então eu recomprei esse produtinho aqui E até o próximo vídeo